MÚSICA 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 człowie com patte Rodosanto уєm Kle squ несколько Co By 侍 4 Mел الف O jogo é incrível. Há uma semelhança de realidade toleta. O jogo vai cair na zona dos Açadim, mas chegou primeiro com um passo da Psyok. A bola ainda vai ficar à disposição dos gols. Qual o objetivo é tentar acrescentar de mais qualidade o jogo favorito? Um gol a acontecer rapidamente. Poderia ser o tónico para continuar a acreditar. Tentar a bola para Nuno Santos, tenta devolver e consegue devolver a zona 15. Recebeu, volta às costas ao ataque, mas sai muito bem do aperto. Pisa Terrenos e pisa a bola com muita qualidade. Warrior on, a hold it up for Varela's run. It's dead play back inside, and Johnson with his first save in the day. And this is Ugarte there. O desgaste é maior, não só físico, mas mental. E o esporte vai também aproveitando essa superioridade. O desgaste é a Slimari, não está pras por Varela's. Nenhum por isso. Como os EUA pode desgaste? Aureola no rosto, tenta derrubar esse contato. E o guarda, ele levou os golpes. O desgaste é o golfe. 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 Pokerstars.net garanta um lugar imácil. desce o Uruguai o perante está pedindo no meio o cruzamento, passa por ele e segurou o avião de Sequeirinho e o Ipa e já se guarda de guarda, uma quente faz muitas vezes através dos seus defesas novamente o guarda faz uma recuperação muito bem na construção atenção friga da praia consegue ligar com um colega de equipa e depois Manuel Lugarte há apenas um ano uma bisneia estava vitória o show de Sequeirinho de Sequeirinho o gol para Manuel Lugarte e vive com o meu trabalho persistente Manuel Lugarte sai da zona de pressão e um punido para a esquerda é um dos que ficou mais preso durante estas circunstâncias vai entrar o central para o Sporting daquilo que custa a partida de Guanamar e por esse o resultado é o que é vêm três cambios mais para o Uruguai praticamente vai jogar todo o equipo forte entrada a Gutiérrez sobre o Lugarte tiro livre e daí a divisão do Sporting está a ter bem saído estamos já nos minutos finais do período que se comentar o Sporting ganha trem é E aí Fábio Pacheco 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 Fábio Pacheco